A Microsoft já começou a liberar a nova atualização do Xbox One para todo mundo E essa será a mesma atualização de dashboard, de interface, de tela inicial Que virá junto com o Xbox Series S e também com o Series X Eu vou te mostrar tudo o que está mudando e também se você ainda não recebeu E se quer verificar quando receber, eu vou te ensinar como nesse vídeo Então já faz o seguinte, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E não deixa também de vir aqui embaixo e ativar o bendito sininho com todas as notificações Para quem já é inscrito aí, meu muito obrigado sempre Vamos lá, vamos conhecer essa nova experiência do Xbox Se você ainda não recebeu essa nova atualização, verifique agora lá no seu console Nas configurações em sistema, vá em sistema em atualizações E confira o status da atualização mais recente Verifique se ele já foi atualizado, ok? E se não foi atualizado, você verifica ali em cima se tem uma atualização pendente para você E atualiza agora E outra dica que eu dou é você ir ali embaixo em manter meu console atualizado Deixar selecionado e também selecionar manter meus jogos e apps atualizados Assim quando sair uma atualização para um jogo ou para o sistema do console em si Você não precisa se preocupar em vir aqui e mandar atualizar manualmente E agora eu vou te mostrar tudo o que mudou nessa nova experiência Xbox Que já está liberada para você, para todo mundo Se não estiver agora, vai estar liberada no decorrer desse dia Hoje, dia 14 de outubro de 2020 Começando pelo início Na hora que você ligar o seu console, você já vai perceber uma mudança Você vai entrar numa tela inicial ali para seleção de perfil Caso o seu console não esteja configurado para iniciar o seu perfil Ou alguma conta do seu console automaticamente Caso esteja configurado para iniciar automático, você também perceberá a mudança Caso não esteja, vai aparecer essa tela que eu estou mostrando aí Para você selecionar o perfil que quer iniciar É uma tela diferente Na hora que você entrar na tela de início do Xbox One Você vai perceber uma mudança visual bem legal Agora todos os quadradinhos ali, todos os títulos da tela Tudo que você selecionar vai estar com cantos arredondados E a seleção de foco agora é um contorno com um brilho da cor do seu perfil Inclusive na barra lateral, a barra lateral está mais organizada Está também com esse foco diferente Está bem legal Outra mudança bem bacana que eu achei super interessante e super útil É quando você entra em Meus Jogos Aplicativos Antes de entrar em Meus Jogos Aplicativos Você vai perceber que ali embaixo Aquele tile, aquela caixa de Meus Jogos Aplicativos da tela inicial Está diferente Mostrando uns três jogos que você tem na biblioteca E a logo dos Meus Jogos Aplicativos Entrando lá, assim que você acessar a biblioteca Ali em qualquer jogo do Game Pass Em sua biblioteca completa Jogos da Games with Gold Os seus jogos adquiridos Quando você selecionar qualquer jogo Vai aparecer um painel diferenciado e super útil mesmo Assim que você selecionar esse painel Vai aparecer até o trailer desse jogo que você quer instalar Se ele não estiver instalado Ou desse jogo que você já tem e ainda não jogou Aparece a capa do jogo Do lado o trailer Do lado uma descrição E também screenshots Telas Fotos de telas do jogo Para você conhecer melhor o jogo Antes de baixar Ou antes de jogar Embaixo também tem alguns botões O botão de instalar Caso o jogo não esteja instalado O botão de jogar Caso ele já esteja no seu console Do lado Um botão para adicionar para jogar mais tarde Outro botão para ir para o clube oficial do jogo E o botão de compartilhar Além de um botão da casinha Adicionar a tela de início Bem bacana Super legal Com várias informações ali Como o tamanho do jogo Descrição do jogo Dá para clicar na capa do jogo E entrar na loja do Xbox Muito bacana mesmo Bem legal Eu achei super útil Eu não sei você Comenta aqui embaixo E agora vamos para uma atualização Que com certeza será uma das mais usadas Por todo mundo aí Que tem um Xbox One É uma atualização referente ao tema do seu perfil Ao tema do seu Xbox Você pode agora entrar na barra lateral E conferir que o seu perfil está com uma imagem atrás Uma imagem que você já selecionou Ou uma imagem do sistema mesmo Ao selecionar ali meu perfil E entrando na tela de perfil Você pode configurar em personalizar perfil Um tema diferente para o seu perfil Eu falei perfil várias vezes agora Mas beleza Aqui você pode alterar a imagem do jogador Ou alterar o tema A imagem você já podia fazer Já podia alterar à vontade Mas o tema agora tem várias opções diferentes Inclusive opções do tema do Xbox Series X Do Xbox Series S E também do Xbox Game Pass E selecionando o tema aqui Ele não aparece só na tela do seu perfil Ao entrar no seu perfil Ele aparece ali atrás da imagem do seu perfil Na barra lateral também Fica aparecendo ali Como eu estou mostrando no vídeo Que está passando aí para você E em breve Provavelmente já no lançamento Dos Xbox Series X e Series S Lá depois do dia 10 de novembro Já teremos também a possibilidade De colocar temas animados Isso, papel de parede atrás Que se mexe animado Isso ainda não está disponível Nem para mim que sou Insider Nem para ninguém Mas em breve deve liberar E assim que liberar Eu trago um vídeo aqui no canal Para mostrar como funciona E aí, comenta aqui embaixo agora O que você achou dessas novidades Dessa nova experiência do Xbox Que já está liberada para você Se não liberou ainda Se não apareceu desse jeito ainda A tela de início do Xbox para você Verifica como eu ensinei lá Como eu mostrei no início do vídeo Que logo ela estará disponível É só atualizar E você vai ver tudo Como eu mostrei nesse vídeo Comenta aqui embaixo Achou mais alguma diferença? Mais alguma coisa nova Que eu não mostrei nesse vídeo? Também comenta aqui Se curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E também ativa o sininho Já de som só o Xbox Falou? Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí